Eu não lembro o que eu tinha que fazer Ah, é só que essa câmera tava uma bosta Um momento amigo, deixa eu subir minha câmera Eu prometo Voltamos a câmera normal Pô, eu tava ouvindo a história Não tem espinho Embora esse ceifador tenha uma espada perigosa É o seu escudo, com fileiras de espinhos afiados Que representa a maior ameaça Com um único golpe Ele pode abrir um homem do ventre e a garganta Esse escudo não foi feito para proteção Foi feito para aleijar Mutilar E matar Tá certo Gente, espétia Tem como de esgoto de novo né Tudo que eu queria depois de jogar uma batalha final merda, tem que ser duas batalhas final merda, é um escudo É tudo que tava faltando na minha vida Ai meu carai Baixar um pouquinho aqui né, dar um grau Não tô na rua Sinceramente eu só quero me livrar dessa mercadoria É o fim do mundo, tanta gente morta, ceifadores por toda parte Restou algum sobrevivente? O general Torum estava protegendo um grupo de refugiados na antiga catedral Zaccarum, mas já devem estar todos mortos Espere, você é o monge que salvou o porte da vigília Você vai nos salvar também, não vai? Sim, eu prometo Não vou prometer nada não Vamos andar, acho que ela se foi Não, não O sangue de demônio deve morrer Essa deve ser que traz a classe necromante Apenas inocente Crefina Inocente Espírito insuficiente Não dá Me elevou a um novo padrão A sombra me tocou e as trevas se espalharam por minha visão Por um instante, as trevas se tornaram meu mundo Então, houve uma luz palha que tremou minha força Com dificuldade, eu reuni o que restava da minha determinação e lutei As cores voltaram a minha visão A sombra estava diante de mim Preciso de esquina E a três passei com a luz Preparado? Isso! Tá dando umas travadas nessa delicinha, não sei porque O dano está demorando para aparecer, sabe? Defendam a igreja! Expulsem esses sentadores malignos! Defendam essas criaturas antes que elas me matem! O que você me pede é impossível! Não tenho espírito suficiente! Boa! Hum... Lá chegou o Tirrael cansado da vida! Ah, esse Tirrael é demais! Quando você chegar à cidade, você já quer me arrastar para a igreja? Boa! Essa arma é bem melhor do que eu estou usando, mas eu tenho que botar a slot dela para aprestar Ah, encontramos você! Fala aí, Tirrael! Tirrael, por que Maltael quer tanto a destruição dessa cidade? Porque ele se alimenta da morte! Cada pessoa que os ceifadores matam, torna Maltael mais forte! Agora que o mal supremo se foi, Maltael acredita que essa é a hora perfeita para terminar o conflito eterno! A humanidade não tem nada a ver com essa guerra! Embora nós sejamos descendentes de anjos e demônios, Maltael só vê nosso lado demoníaco! Como todos os anjos! A igreja! Todos os refugiados estão lá dentro! Venha comigo! Pela ruína de Acarate, é pior do que eu temia! O que é aquilo? Uma senhora da morte? Detenham-la! A habilidade ainda não se recarregou! Não qualquer outro arqueiro teria fugido quando eu ataquei! Mas esse ficou no lugar, encarando a haste da flecha com órgitas vazias e sem vida! Quando eu golpeei com a lânina para arrancar a cabeça dele, a criatura disparou! Como podemos lutar com um inimigo que não conhece o medo e não tenta nem se proteger? Temos que fazer de tudo para retardar o Nefalém! Assim a coleta de almas não será interrompida! Essa é a chave da vitória de Maltael! É a minha outra luna destrilha! Isso tudo tem que parar! Onde está Maltael? Eu só sei que ele não está em espéria! Ele pode ter levado a Pedra Negra das Almas para qualquer lugar! Existe um jeito de descobrir porque ele a levou? Talvez! Uma lasca se soltou quando Maltael levou a Pedra das Almas! Talvez eu descubra os planos dele estudando essa lasca! Enquanto você cuidar disso, eu vou salvar a cidade! Boa sorte estudando essa lasca! E eu que me lasque também! O que a Senhora da Morte estava tentando fazer na Catedral? Ela estava criando um orbe que transforma os vivos nas criaturas da morte de Maltael! Um único orbe pode transformar centenas de inocentes por hora! E meus homens avistaram mais dois deles na cidade! Crisóis das Almas! Com dois deles, Maltael consegue um suprimento infinito de soldados! Até eu destruí-los! É isso aí! Olhar é de graça! Por enquanto! Essa nuvem eu vou guardar, porque quando eu tiver com o dinheiro, eu coloco o slot dela! Eu acho que o jogo inteiro está meio lagado pelo menos, então a galera estava reclamando no chat também! Estranho! 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 Ainda vou consolidar Estranho! Vou continuar? É… É isso aí! Estranho! Olha que doideira, mano. Estamos aqui há dias, essas pessoas não vão aguentar muito tempo. Leve-os ao Enclave dos Sobreviventes. Depressa. Punho da Zaraxha, ganha arma de punho. Ainda não posso usar. Eu sou o punho dos deuses. A habilidade ainda não recebeu. Após o desaparecimento de Malthael, o Conselho Ângeles designou Urzael, seu servo mais leal, para encontrá-lo e levá-lo de volta ao Paraíso Celestial. Urzael, acompanhado das Senhoras da Morte que eram do secto de Malthael, partiu para encontrar o líder ausente. Eles nunca retornaram. Que coisa, hein? Por que está aqui, Necromante? Eu vim para restaurar o equilíbrio. Os Lacaios da Morte ameaçam subjugar os vivos. Então preciso detê-los. Este sinalizador atrairá muitos soldados da Morte para serem destruídos aqui. Eu estava prestes a ativá-lo. Permita-me. Está arrancado. Estou司ador, procuro. Está arrancado. Estou procurando. Revisão. Estou procurando-o. Eram. Está no artigo. Estou procurando-o. O que eu vou fazer? Talvez nos encontremos em um novo vídeo. Fala um pouco, você não está no deserto, lá perto de Caldeon? Muito bom! Vai embora! Não! Espírito insuficiente! Ha! Golpe certeiro! Impossível! Ué! Olha aquela coisa lá! Vamos matar! Não vou fazer isso! Caramba! Mas não sei o primeiro da Lagranda! O jogo é o final ainda também! Não tem que pitar Lagranda! Ainda não posso usar! Eu venci! Os campones estão dando soco em fantasmas! Os campones estão dando soco em fantasmas! Isso é culpa de Justiliano! Que belo rei ele é! Eu preciso da respição ainda! Os campones estão dando soco! Desculpa! Não há muito tempo! Olha! Precisamos! Vou fazer a minha manutenação de amostes! O rei dos simianos já deve ter fugido da cidade. Está na hora do povo se rebelar. Se ficarem uns contra os outros, espere a cairá. Mas é a nossa chance de nos livrarmos do jogo do rei. A habilidade ainda não derrota. O Espírito Insuficiente O rei nos traiu. Se você não acredita, leia isso. É o diário dele. Como o diário chegou às suas mãos? Bem, digamos que com alguém que se preocupa com as pessoas comuns. Por que você foi morrer, irmão? Não era para eu ser rei. Os nobres ameaçam se rebelar para me dobrar a sua vontade. Eles me abandonarão se eu não mantiver os aldeões na linha. Minha situação é desesperadora. Tem que ser dramática. Desesperadora não, pô. Tem que ser dramática, sempre. É, só pode ser arma. Olha. Como você gosta do Heroes of the Storm aqui? É ele? Meu modelinho. Meu Deus do céu. Parece que eu tô jogando Jogarroca lagado. Não tem desespero. Não tem desespero. Não tem desespero. Calma, calma, calma. Muito raio. Calma. Meu chapéu, mano. Não tinha um efeito pior para você dar para os caras, não, mano? Não tem desespero. Impossível. Impossível. Tô preso, 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 tô preso. Ainda não está... Tudo bem. Meus ferimentos melhoraram. Esse raio é chato, hein? Bom tiro! A habilidade ainda não está resolvido. Ave óbitos. Ave intérritos. Insurgos e listros in situ. O que está acontecendo? Estou evocando de volta as almas roubadas dessas pobres pessoas a fim de lhes restaurar a vida. O que você está fazendo é uma abominação. Você tem que parar com isso. Espere. Pô, mas respirar com o que é, amigo? É, vai bater o Xarok aí, ó. Xarok Holmes. Agora você viu quando foi sensato. Manópolas de gladiador. Quando você recebe um bolo de massacre, chove ouro dos céus. Será que os ladrões vão se aposentar depois disso? O que? Rapaz, sei nem para onde que é. Só estou andando aqui, mano. Bora, a gente acha. Tem um bicho forte aí. Aqui. Aí, meu Deus do céu. O que você me pede é impossível. O que você me pede é impossível? Ele é portal para atacar a moto. Há um porteiro aqui, espera aí. O que é isso? O que é isso? Humana provavelmente O rei está na cidade, mas temos uma armadilha esperando por ele Vocês conspiram numa hora dessas? Daí é foda né O que? Você não está do nosso lado? Então morra junto com os inimigos Beleza amigão Não vou fazer isso Quase hein Estamos muito felizes que você tenha encontrado um regimento de soldados sobrevivente Com esta nova força podemos virar o jogo e salvar a nossa cidade Sabemos bem de suas divergências com a coroa Mas ficamos contentes que você possa colocá-las de lado neste momento de grande perigo Vida longa a estéria Ha! Golpe certeiro Ainda não posso usar essa habilidade Esse cara está bem aí bicho Impossível Não tem espírito o suficiente Não tem espírito o suficiente Uma luta difícil, hora do pessoal Uma luta difícil, hora do pessoal Há! Golpe certeiro A habilidade ainda não se acordei A grande pestilência de Hesperia matou tanto humanos quanto feras Os sobreviventes amedrontados atiraram os cadáveres nos túneis da peste Agora a presença dos Seipacores ressuscitou muitos dos que tinham sido jogados lá Os ossos das pedras se levantam na forma de rastejadores esqueléticos para matar os vivos Ainda não se acordei Ainda não se acordei A habilidade ainda não se acordei A habilidade ainda não se acordei A habilidade ainda não se acordei Ainda não posso usar essa habilidade Preciso de espírito Os repositórios de ossos, mais conhecidos como túneis da peste, eram usados no início para enterrar os indigentes de Espéria. No entanto, quando a grande pestilência se abateu sobre a cidade, os cidadãos concluíram que os túneis serviriam também para as vítimas da peste, evitando que Espéria fosse soterrada pelas pilhas crescentes de mortos. Eu venci! Eu vejo suas fraquezas! Eu vejo suas fraquezas! A habilidade ainda não decarregou. Ainda não posso usar essa habilidade. Eu vejo suas fraquezas! O que é que você faz? Eu vejo suas fraquezas! E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que esse é do gênero só para a grandeza. Achei que o caminho seria por aqui, deixa eu aproveitar que deu pontos contigo e Deixa eu sair e entrar, ver se melhora esses travados que estão dando. Não adiantou muita coisa não. Não adiantou muita coisa. Bom ver você de novo. Nunca pensei que eu voltaria para cá. Mas você deixou a cidade mais segura então eu decidi montar um negócio. Não adiantou muita coisa. Pronto, só reparar as coisas agora. Boa poção, hein? A habilidade ainda não recarregou. Não tem espírito. O que você deseja é impossível. Espírito insuficiente. Você atraiu a própria escuridão até você, mortal. Preciso de espírito. Não vou fazer isso. Oxi. Obrigada. Eu sabia que você chegaria a tempo para me salvar. Como? Meu nome é Miriam José. Do nada. Sou uma vidente do povo vecino. Eu previ nosso encontro. Mas não previ esse... Horror. Eu vim ajudar você. Resta um crisó. E se você destruí-lo, as senhoras não poderão criar mais nenhum. Não há tempo a perder. Temos que partir agora. É isso? Não há tempo a perder há campanhas. Eu não encontrei Malta El em Santuário. Eu não encontrei Malta El em Santuário, mas encontrei um malos, humanos de mares. Eles trapaceiam e assassinam uns aos outros enquanto permitem que seus irmãos morram de fome Se o poder verdadeiro deles for liberado um dia, estaremos todos condenados Eles podem escolher entre bem e mal, e quase sempre escolhem o mal Eu sou obrigado a concordar com o palestrinho ali Os raios estão certos nesse ponto E aí Meg, boa noite Eu só gosto de Besouro Azul quando saí online Eles me espiou, provavelmente Chegou mais pra assinar pra quase nada O Seraphim veio para cima de mim sem aviso O Hollywood infelizmente está na desgraça Quando eu finalmente o notei, não consegui me mover Era como estar preso em um pesadelo acordado Eu olhei para baixo, e vi tentáculos de energia enrolados em meus pés E percebi que não era o medo que me paralisava E sim, a magia do Seraphim Vejo que você sente muita culpa pela morte de Lair Como você conheceu esse nome? Eu vejo tanto o passado quanto o futuro Não deixe disso com sua vontade Ainda não posso usar desabilidade Preciso de espiga A habilidade ainda não recarregou O que você me pede é impossível Não vou fazer isso O espírito insuficiente Vocês engasgaram o que está dando essa dele Você está ficando Impossível Você não devia ser tão ruim Há muitas razões para se alegrar Você zomba de mim Eu aprendi que em situações horríveis É melhor rir do que chorar Ela tem um pouco Pode não, Ford? Preciso de espírito O que você me pede é impossível Ainda não posso usar A habilidade ainda não recarregou Você viu algum fim para essa mortandade em suas visões? Claro que isso tudo terá um fim e você viverá uma vida longa e feliz Não acredito em você Porque eu não estava falando toda a verdade E porque você se recusa a acreditar que pode ser feliz algum dia Aí, velho Preciso de espírito Ah, achei que estava fora Ainda não posso usar a habilidade Não, é que nessa quinta, nessa sexta, eu nem consegui Por isso que eu tentei fazer na quinta Senão não ia ter sessão Eu não ia ter sessão com todos os presentes Agora como vai ser meio que o pau está frio Acabou de acabar uma dungeon Aí, só para ter todo mundo no dia Acho que é aniversário de casamento dele que eu tinha falado Espírito insuficiente Ah, pô, está safe Ainda não está pronto Se você joga comedy night, não joga Senão, se eu jogar esse bagulho em live, meu canal acaba Mas eu acho o jubi quando eu vejo as piadas que saem daquele negócio Essa piada pesadiza, o jeito que eu gosto Um herói errante Bem a tempo de me proteger enquanto eu pego essas últimas coisinhas Vamos dividir? Que tal? Isso promete Fique alerta Seu porco humido, a culpa é sua Ah, nada O que você me pega é impossível Ah, mas é questão de suprimento, não é? É só comprar, pô Só comprar, pô, passando de poção de mana, passando de vida Nunca é demais A habilidade ainda não recarregou Bom tiro Oh não Vou morrer Não tenho espírito Não vou fazer isso E tá, me elevou a um novo Essa aqui Eu sinto que é Obrigado por me manter vivo Tome, pegue a sua parte Eu vou tentar encontrar uma taberna abandonada perto daqui Tenta, né? Tenta, né? Deu bagulho, mano Achei Achei um bichinho amarelo Ainda não está Preciso de exibir Você é espetacular em despachar os lacaios da morte Isso é só mesmo Não se preocupe comigo Ficarei apenas esperando aqui Posso me juntar a você Ainda não vai me trair 100% Eu não vou me trair do diabo Ainda não pode usar Sabe o diabo? Isso é só Você está Ficando Você está Você está Eu vou me traint O que você me pede é impossível. Impossível. O que foi isso? Esse deve ser Urzael. Quem? Urzael é o anjo que comanda as forças de Maltael aqui na cidade. Acho que você o deixou zangado. Não me parece. Voltemos ao Enclave para ver os progressos que Tirael fez com a Lasca. Então tá né. Preciso vender coisas. Vamos lá. 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 Estou preso! Outra coisa, se um dos guardas perguntar o meu nome, você não sabe. Ah, e o que você fez dessa vez? Só as minhas atividades de sempre. Às vezes até eu não queria saber o seu nome. Ah, e aí? 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 Ah... 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O meu irmão mudaram na build que estou enjoado O meu irmão mudou Saia daqui, não é seguro Não, eu tenho que provar meu valor ao Anjo da Morte Provar que sou digno Digno de colher as almas e o alimentam Ainda não está pronto É claramente não digno As vozes falam de novo comigo Ainda não posso usar Mas eu não posso morrer Não posso Minha vida é importante demais para se perder assim Por favor Diga Como posso evitar essa coisa E é que eu faço o que? Mesmo? Sim Sim, eu vou Juro Esse também não ficou legal Salão A habilidade ainda não chega. A habilidade não chega, não chega, não chega. A habilidade não chega, não chega, não chega, não chega, não chega. A habilidade não chega, não chega, não chega. A habilidade não chega, não chega. A habilidade não chega, não chega, não chega, não chega. Ah, botei só um item do RPG. Eu reconheci alguém lá atrás, um dos cadáveres. A habilidade não chega, um dos cadáveres. Eu vejo suas fraquezas. Ah, tem muito item legal que dá pra adaptar, né? Tipo a mecas, por exemplo. Dá pra adaptar também. Fica legal. Vocês fraquejam. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu vejo suas fraquezas. Eu vejo suas fraquezas. Ah, até que não. É fácil adaptar os afeitos dos itens. Eu vejo sua habilidade. Tipo a mecaãs, por exemplo. A mecaãs aumentaria... Ela aumentaria, ela aumentaria a armadura por um tempo. Isso é um título de suporte, né? A tempestade rompe! Ainda não posso usar essa habilidade. Aquele é um poderoso. A luta vai ser boa. Ainda não está pronto. A habilidade ainda não recarregou. A habilidade ainda está aumentada e a gente gosta. A habilidade ainda está aumentada e a gente gosta. Nunca é demais a vontade de ataque. Morte e podridão. Tem mais osso que gente na cidade. Não tem nem como. Ainda não posso usar. Eu vejo suas fraquezas. O que você lhe pega é impossível. A habilidade ainda está aumentada. A habilidade ainda está aumentada. Ainda não está perto. Golpe certeiro! Impossível. A habilidade ainda não correia. Chegou quase. 74. 75. E cara tamanho maluco. Está feito. A linhagem de Haki subirá novamente ao trono de Spellia. Então você será rei? Minha avó era filha de Corellon, mas ele não a reconheceu porque sua mãe era uma cortesã e não uma rainha. Com os camponeses me apoiando, Espéria será um lugar de liberdade e igualdade. Os ricos ociosos não mais existirão. Claro, haverá mais derramamento de sangue. Faremos algumas pessoas de exemplo e consolidaremos nosso poder. Um preço pequeno a pagar. Espéria não suportará mais derramamento de sangue. Eu não permitirei. Eu passei a vida toda me preparando para este dia, monge. Ah, cala essa sua boca. Ainda não está pronto. Não vou fazer isso. Ah, na moral. , não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Ainda não posso usar Vamos trocar também essa Parece que é do 4 ali O que você me pega é impossível Você viu que ela não estava me dando attack speed Bad, obrigado pelo fall, seja bem vindo Talvez eu te cegueira então Tem alguma coisa acontecendo entre Irina e Cormac? O que? Então está com ciúme da nossa amiga? Eu só estou preocupado com o bem dela Afinal, ela viveu uma vida muito protegida Muita consideração sua Eu compreendi finalmente que meus sentimentos não importam Meu povo está morrendo E eles precisam do seu rei Nossa resistência começa hoje E Lord Winton Logo ele Nos deu os meios para isto Esses ceifadores não conquistarão Estéria Eu juro Aquele é de direito poderoso A luta vai ser boa Sejam engolidos pela Baranha Vinda A luta vai ser boa Eita Seja engolidos pela Baranha Vinda Mas ficou hein Não vou fazer isso 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 Ainda não está pronto, save Meu mestre começou a trabalhar na pedra, nada que você possa fazer importa O cara falou assim, nada que você fazer agora vai importar mais, aí meus dois monitores apagaram e a live caiu Eu não sei como é que ele fez isso, mas ele é forte Impossível O que você me pede é impossível Ainda não posso usar O que você me pede é impossível 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 Minhas feridas são muito graves O que você me pede é impossível Minhas feridas são muito graves O que você lhe pede é impossível. Impossível. O que você lhe pede? Fala ai, morteiro. Me levarei. Meio por enfim ao conflito. A paz na morte. Covarde! A gente foi finíssimo rapaz. Interessante esse punho aqui Agora os outros pareceram meio bosta Que eu guardei Vende essa aqui Essas duas eu vou guardar Porque se eu conseguir botar a roda nelas Já fica muito bom Deixa eu ver essa daqui Eu vou guardar Tá Vamos aí Dá pra mudar mais um Queria pegar o... Ah, se eu souber tinha mudado vitalidade Então, o que dava pra mudar todas as propriedades do bagulho Ah, mas assim o dano dele fica meio maior, pelo que parece Imobilizar ou acertar Não, quero trocar Esses dois estão muito... Esse primeiro e terceiro estão muito bons Vai ficar na frente Espera aí Deixa eu enxergar o que eu estou fazendo O dano de gelo e de destreza está muito bom Esse daqui não me interessa nada Então acho que eu vou tentar mudar esse daqui Aí já vem engate bosta Não é arma lendária, mas é o que a gente tem Agora você volta pra cá Tá, uma runa verde Uma runa... Especa, acho que eu não vou colocar a verde não Não, não, não vou colocar Tô pensando aqui Talvez eu só vai aumentar o dano contra a elite Não, vou colocar, vai Uma verde E uma elite Agora eu preciso reparar as coisas Agora eu preciso reparar as coisas O Zael está morto E o domínio dos ceifadores sobre a cidade chegará ao fim Você salvou o Espéria, meu amigo Mas nosso tempo está acabando Nós ainda não sabemos qual é o plano de Maltael E a cada instante que passa ele fica mais forte Aquela mulher estranha que você trouxe aqui Acha que pode ajudar Ela insistiu para falar com você imediatamente Ok Quem que era a Adria mesmo? A mãe da Leia? É, não Você não vai a lugar nenhum sem mim Não vou? Por quê? Alguém tem que garantir que você não mate Adria Antes de descobrir onde está Maltael Pode me acompanhar se quiser Mas Adria vai morrer O monge é sempre poucas É muito bom Pouquíssimas ideias Eu matei o Zael E destruí os ceifadores O povo de Espéria pode começar a reconstrução Lorat e eu vamos até o Charco de Sand Adria está lá E sabe como encontrar Maltael Depois que ela me contar Eu vou matá-la É bom que ele ameaça Mas ele ameaça no modo Zen Esse que é o melhor dele Ele fala com muita calma no coração Que ele vai matar alguém É um verdadeiro monge É bom Sério? Sério mesmo, eu derrubei gigantescos criaturas A gente precisa derrubar essas pedras Conseguimos! Um dia você será tão bom com você Ainda não posso usar Sinta a ira de Ita! O pantaneiro de presas é uma besta enorme e furiosa com um gênio terrível Ajudado por matilhas de pantanosos Essa era só uma das entradas da cidade A pedras guia por todo o charco de sangue Uma delas nos levará à entrada principal As pedras guia são inúteis para a maioria Mas revelarão o caminho certo a um nefalem como você Então tá, né? Não vou chegar tarde desta vez Não se esqueça de ouvir as informações antes de... A armadilha é o vivaço Bom, isso não é muito tranquilizador Não vou fazer isso O que é um Daibu? Uh, uma arma lendária de monge, finalmente? Não creio Não creio Daibu lendário É, não é bem o que eu queria, mas tá bom, né? Eu venci As armadilhas dos caçadores de pantaneiros são surpreendentemente eficientes Mas não faço ideia de como eles aprenderam a fazê-las A pouca inteligência dos pantaneiros parece voltada apenas para matar e comer O que eles fazem muito bem Talvez eu devesse esconder uma dessas armadilhas perto da minha tenda na hora de dormir Mas eu não sei se vale a pena trocar, porque... Minha DPS tá... Cadê? Acho que é a DPS, não é? O que é o dano, né? Com ela, ela fala que aumenta, mas eu não sei Aumenta 80 mil, pelo que fala aqui Eu vou testar, né? Essa é uma das pedras guia Mas nada acontece quando eu chego perto Permita-me Existem quatro entradas na cidade de Nefalen Cada uma marcada com um sigilo Mas só um sigilo indica a entrada verdadeira da tumba Quando essas pedras são ativadas Um dos sigilos errados desaparece O que você me pede é impossível Careu? 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 Eu faço Sinta a ira de Ita! Só os efeitos que não são muitos O que você me pede é impossível Eu venci Eu tenho que mudar um talento aqui Esse daqui não faz mais sentido agora Esse daqui é para arma de uma mão só Eu tenho que mudar um talento Esse propósito aqui acho que é bom Não, mas é uma... Ah, é verdade Deixa eu lembrar qual é a bola Não me lembro Eu acho que eu vou conseguir As armas de duas mãos Giração de espírito aumenta em 15% Ah, não é tão bom Melhor pegar esse aqui mesmo que vai aumentar meu dano em até 20% Quando eu tiver inimigo próximo Tava fazendo build de mãos de fogo né Agora é mãos de raio Quer dizer, antes era mãos de raio agora é mãos de fogo Tem que mudar aqui também para Ignil Tem que mudar aqui também para Ignil Ofensiva, tem alguma coisa de fogo? Ah, espera ai Aqui, queima os inimigos Mas agora é build de morro de fogo Total Queima os inimigos Coração Queima os inimigos Ok. Agora sim. A habilidade ainda não recarregou. Bem? Eu não morri? Muito obrigado. Mais um aviso. Esses bichos estão infectados e têm que ser sacrificados antes que a peste se espalhe. Eu abri os dedos e peguei as entranhas. Eles sentem o cheiro em mim. Por isso estão atacando. Eu tenho que voltar ao trabalho. Ok. Ok. Gostei do build de fogo aqui. Ficou legal. Só falta uma variada. Há muito tempo com a melhor build. Será essa a passagem correta? Vamos ver. Ficou legal. Abre os torrentes. Claro que eu não tenho medo dessas criaturas, mas elas acabam fazendo minhas pesquisas tomarem muito tempo. Eu sou conhecido por minha eficiência, não sou? Está de golpe. Brink. Aliás, qualquer senhor. Podem e tudo também tem Supportivist PI buen seperti εδώ. Agora vamos Deus. Então, vamos dar certo e Abrir agora normalmenteouti para vocês? Ele não vê. Ai terem velos sankt фотCómo! Taker District. A tempestade rompe! É, o dano está muito alto mesmo. Eu acho que estou dando mais dano assim do que com a build do sino que eu estava antes. Sinta a ira de Itá! Ah, esse bunker da minha arma? O que é o tapa? O que faz o tapa? Não fala ali. Só parece tapa. É assim mesmo? Esta não é a entrada certa. Descobri um tomo antigo e obscuro em cujas páginas está escrito algo impossível. A história secreta de uma raça chamada Nefalem, o sinônimo de deuses e de sua civilização arruinada no Oeste. Se for verdade, como podem todos os traços dos Nefalem terem desaparecido exceto este único limite? Excelente! Melhor bônus! Eu sei qual sigilo marca a passagem correta. Eu tenho que fazer oinque, todas as vezes falarem igual a porco. Aí é fácil. Pra quê, meu cara? A única arma que eu tenho igual a porco é fazer bonk. Bonk, bonk. Essa é a passagem que eu queria encontrar. A Buzer sabe se vocês verem, né? Quer dizer, eu nem sabia ali. Vocês fraquejam. Ao menos eu sabia. Eu vejo suas fraquezas. Não vou fazer isso. Vocês fraquejam. Espero que o inimigo do bicho é comedor de carne. O que é isso? Claramente eu. Vocês fraquejam. O chamã da carne. O que é o chamã da carne? Eu pensou invocar um bifão? O que é o chamã da carne? Eu venci! Os deuses me agraciaram. É bom que você não vai passar fome com o seu grupo. Você não chama da carne. Acho que os rostos na parede estão me encarando. Provavelmente por isso. Lançador de carne. Lançador de carne. Que bom que essa onda quebra tudo Só sair passando O negócio está destruindo tudo Quando eu terminar, você pode se juntar a mim Olha, sendo bem sincero Uma completa bosta De bater nas finais A da Dreyka é mil vezes melhor Eu tive batalhas mais épicas Do que foi a batalha final durante a campanha Então, exatamente Nem a final foi Mas, resumidamente, não tem discurso nenhum Não tem sistemática durante a batalha Eu só te jogo numa batalha cheia de gente E é isso, vai acontecer no final depois Bem decepcionante A luta acabou Golpe certeiro O que você me pede é impossível O problema é que a galera compra Esse que é o problema principal Os caras compram E aí A merda que eles fizeram Não impacta em nada Vocês fraquejam Vocês fraquejam Eu venci Eu venci Eu venci Fui impossível O que eu falei não era um deus Mas sim Mas sim Nossos ancestrais Dotados de vidas longevas Magia E habilidades Muito além das nossas Mas ainda assim Era um deus Será que estas páginas Contêm um segredo Para libertar seu poder Novamente Acho que me perdi Eu tenho que Matar o guardião do fogo Uma vez De fogo A luta acabou Claro Ué E tem outros Agora o guardião do gelo Aí vou derreter Só derreteu Do gelo Eu não posso fazer isso E os meus ferimentos melhoraram Mais um da força, vamos Eu não vou fazer isso Oh, peitoral lendário Esse eu não tinha também não Ai meu caralho Também ele pode matar 4 Dourados em seguida Coração de ferro, aumenta o dano da fuselada de estrelas Ai sim Dano de espinho altíssimo Dano de espinho altíssimo também Ai eu gostei, olha a armadura style ainda Isso é louco A habilidade ainda não tem Meu Deus Ah, pelo menos estão dropando né Não vamos reclamar não Já é um milagre por si só Ainda não está perto A habilidade ainda não tem Eu venci A luta acabou A luta acabou A luta acabou Sinta a ira de Itar Esse Itar vive nervoso hein Vamos nós trocar ideia com a Magda Magda não Magda não, Magda é outra Adriel Adriel Os anjos jamais nos deixarão viver Eles nunca aceitarão o fato De que nós podemos escolher nosso próprio caminho Pelo menos os demônios não são tão rígidos em suas crenças É, mas aí eles te matam né Oxi Ih Morreu Morreu E o cara que não quer que eu mate ela ainda E o cara que não quer que eu mate ela ainda Você vai morrer E o cara não queria que eu matasse ela ainda Ainda não posso usar Diablo me concedeu uma visão Ele retornava Ele era você quem o tinha libertado Nunca Ele sempre dá um jeito Ele sempre dá um jeito Meu mestre Voltará Ele sempre dá um jeito de voltar Você morrerá sozinho O fogo do inferno ardente Não pode ser extinto O fogo do inferno ardente Fiz tudo o que pude para garantir Fiz tudo o que pude para garantir Ele sempre encontrou um jeito No fundo Você sabe que é verdade Antes de morrer Adria conjurou uma imagem de Pandemon Ela estava procurando Maltael Então ele deve estar lá Ainda bem que eu só trabalho com Gênesis aqui né O diabo tem que voltar Senão não tem jogo né É foda Ele não vai faltar muito não Deixa eu só vender essa case aqui De seguidor Ah velho Meu seguidor já está com item já Já estou com item lendário também Então não tem interesse Vou escolher uma equipe também Hummm Não estou usando palma explosiva Então pode vender escuro também A armadura é meio bostinha Mas é lendária então ainda assim Vou ficar com ela E eu vou desencantar essas armas aqui Reciclar na verdade Para recuperar minhas runas O que preciso é que a gente tenha um monte né Mas Mas eu vou botar escuro aqui Para Limpar essas zonas aqui Essas armas que já deu Tchau 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 Sim 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 eu ainda quero fazer isso Mas assim tu é melhor Mas eu não posso porque a arma está vinculada né. Como aí ninguém disse nada sobre poluir o chão. Já que eu não posso me livrar da arma, então poluir o chão é a opção. Esse daqui ganha spins equivalente a 264% de sua vitalidade. Vamos pôr esse D3 aqui. Agora repara minhas coisas aí. Dá para transmogrificar esses bastões aqui? Dá. Aumentar o dano de onda de luz é meio merda. Eu nem quero botar engaixo nessa arma aqui porque eu não engaixo sinceramente. Eu prefiro ter o efeito do que o engaixo. O engaixo não dá tanta diferença. Sendo bem sincero. Queria pegar ou velocidade de ataque ou dano contra elite. Ia ser o melhor dos cenários para mim. A chance de causar sangramento também é interessante. Ou aumentar o dano da onda incapacitante também. Que é o que eu estou usando com essa build. Então... Vamos substituir esse bagulho aqui. Esse aqui dá o que? Deixa eu ver. Não... Bostinha também. Não, vai esse aqui mesmo então. Que onda de luz? Eu nem sei qual que é essa daí. Qual que é a onda de luz? Ah, é o sino. Não, não, não. Chega de sino, velho. Não aguento mais esse sino. Vida por acerto. Pés de tormenta. Não. É bem engaixo, mas eu não quero. Pés de tormenta de novo. Impeto violento. Aí é bom. Aumentar o dano dele. Aí eu gosto. Tá acabando meus recursos mesmo. Aí agora vai aumentar o dano dessa corridinha aqui. Que é muito boa. Aí sim. Maltael está em pandemônio. Maltael está em pandemônio. Sem dúvida ele foi até a fortaleza. Maltael pode ficar lá até o fim dos tempos se quiser. Ele está nos forçando a ir até ele. Ele está escondido. Na esperança de ganhar tempo para se tornar poderoso demais para mim. O único caminho para pandemônio é através do paraíso celestial. Ah, é de volta ao céu. Vamos partir. E aí. É então, o T-Hail ele é só como é que é né. O T-Hail ele tem umas ideias meio erradas, ele acha que ele é foda, nunca faz nada. O T-Hail ele tem umas ideias meio erradas, mas o T-Hail ele não faz nada, porque ele tem medo. O T-Hail ele tem um golpe de ataque! Oxi, ele tá amando. Eu tô ao faldo cara. Quer dizer? Maltael tentou me afastar de Pandemônio. Conforme eu me aproximo, ele começa a se preocupar. Eu cruzarei este campo de batalha ancestral, onde anjos e demônios lutam desde a aurora dos tempos, para o coração da fortaleza Pandemônio, onde o anjo da morte espera. Essa é a última parte da DLC, que eu acho que vamos fazer hoje. Se não, acho que eu deixo para o outro dia. Se terminar hoje seria bom. Há um campo de cerco não muito longe daqui. Encontre-me lá. Eu mostrarei o que precisa ser feito. Os assoladores eram os soldados mais temíveis do mundo. Habituados... Que isso? Eles permaneceram em Pandemônio bem depois do fim do tempo. Demônios, os remanescentes de uma longa e esquecida batalha. O demônio é um reino vasto e caótico. E ainda há muitos demônios espalhados por ovo. Em especial, os saqueadores marcados pela guerra. Não queriam voltar ao inferno. E passar e saquear os postos alcançados dos géricos restantes dos campos de batalha. É isso que o Tihel tinha que ter feito na campanha. Para ele ser menos inútil. Olha lá. Pimba. É assim que você introduz o personagem. O Império já apareceu. O Império já apareceu, mas... Tem 200 batalhas, eu digo. Meu espaço ainda não vai estar. Uma runa de cerco? O que você fala de runa de cerco? Você vê o Ariad logo abaixo? É a única forma de destruir o portão da fortaleza. Mas é inútil sem as runas de cerco para ativá-lo. Você está com uma, mas existem mais duas. Você irá encontrá-las no campo de batalha. Aprisionadas com os demônios que costumavam carregá-las. Quando tiver todas as runas, vá até o Ariad. Mas saiba, Nefalen. Mesmo que você cure Maltael da loucura, eu não o agradecerei por isso. Não espero menos. Sua gratidão não vale nada para mim. O Monge é muito a poucas mano. É muito poucas. Minha jornada a pandemônio me permitiu conhecer um novo mundo. Um mundo quase fantástico demais para os olhos mortais. Os antigos campos de batalha se estendem diante de mim. Um espaço erdo habitado por pequenas feras. Elas vasculham essas terras sem cessar, alimentando-se da magia residual de velhas batalhas. O demônio é um reino severo e seus habitantes têm que fazer de tudo para sobreviver. Principalmente os vorazgos que se protegem com as rochas em seus pés. Eles podem parecer gigantes poderosos para seus inimigos, mas alguns bons golpes que vemos a verdadeira forma que é bem legal. E aí E aí O que é isso? 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 Não sei, expliquei. Ainda não está tomando. Não sei, expliquei. Ainda não está tomando. Não sei, expliquei. Ainda não está tomando. Não vou fazer nada. Por que ninguém te desmontou ali? Eu trago uma notícia grave, camarada. Alaska me revelou o plano de Maldael, e ele é pior do que eu podia imaginar. Ele quer usar a pedra negra das almas para capturar todas as essências demoníacas, mesmo as que dormem nos corações humanos. Se a pedra for alterada para arrancar a essência demoníaca de cada homem, mulher e criança de santuário, todos eles morrerão. Nós ainda podemos detê-lo. Precisamos atacar a fortaleza. Caralho. E eles possuem essência demoníaca como parte de seu ser. Ainda não posso usar essa habilidade. Ainda não posso usar essa habilidade. Ainda não posso usar essa habilidade. Estão arrebentando. Calma. Temos mais um golpe para nadar. Viva! Vamos lá. O caminho está livre. Vamos lá, né? Vamos ver qual é que é. E quanto aos espíritos reunidos lá embaixo? O poder nos mortos. Se você se unir a ele, se tornará igual a Maltael. E aí, você poderá enfrentar... Briga de espírito. Mas você precisa descobrir uma maneira e rápido. A cada instante, milhares morrem. E Maltael fica mais poderoso do que qualquer um que eu já tenha visto. Então tá bom, né? É só ir lá e dar uma respirada bem fuga nas almas lá. Quem é esse cara, mano? Ih, quem é esse maluco? Outro monge. Mas eu o vi com vida há poucos meses. Maltael está protegido pelo véu da morte e eu não consigo atacá-lo. Para atacar a própria morte, você vai precisar de mais que o meu poder. Mais três patriarcas foram mortos pelos ceifadores de Maltael. Nossos espíritos foram aprisionados. Impedidos de completar o ciclo da ressurreição. Liberte-nos. E nós uniremos nossos poderes aos seus. Nem mesmo a morte poderá deter você. Ok. Ok. Ih, cutsy. Um nefarém. A pedra negra das almas está atravessando o portal para santuário. Nesse exato instante, ela espalha a morte pelo seu mundo. Assim termina o conflito eterno. O que é isso? Bom, vemos aí que Maltael é caótico e bom. Não importa o que ele faça, para atingir o bem, ele vai fazer. Foda-se. O cara está nem aí. Dá para entender o plano dele. Faz todo sentido. Mas é um pouco demais. É um pouco demais. . Os Anárquia veram os conselheiros mais confiáveis de Maltael. E foram muito afetados quando voltou-se para as trevas. Suas asas radiantes e seus conselhos serenos e equilibrados se foram. Agora eles só possuem malícia e crueldade Bem como um desejo insaciável De destruir todas as coisas Que isso? Tô tomando aqui E o que você não está aqui? É o que você não está aqui? É o que você não está aqui? É o que você não está aqui É o que eu acho que é o último mapa mesmo Eu caminhei para cima e não olhei Ainda não Fala Ainda não posso usar essa habilidade Fala Fala O que é isso? 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 Não tem outro lado Deixa eu esquecer no primeiro que a gente achar Ué, não tem outro lado Agora eu me perdi Um caminho para baixo aqui. 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 Um bom... Um caminho para baixo aqui. Um caminho para baixo aqui. Um caminho para baixo aqui. Um... Um caminho para baixo aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, 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 ai. Não posso fazer isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é o primeiro item verde que eu decupei em toda a minha vida nesse jogo. Instruções de artesão. Caralho, velho. Legado dos pesadelos. Porra. Pés de Tormenta ganhou o efeito de runa Vento de Popa. Seja lá o que for isso. Quebrou. Maltael a destruiu e consumiu a alma de Diablo. Então a morte de Maltael libertou o Diablo. Ele está livre. Todo dia é isso, bicho. Todo dia é isso. Todo dia o cara está livre. É foda, né? O Nefalém conseguiu o impossível. Ao derrotar a morte, ele redimiu os anjos. Ele libertou o Diablo. E salvou a humanidade. Naquele momento, com a vitória iminente, eu vi o Nefalém de outra maneira. Ele é um herói que pode derrotar os campeões do paraíso e do inferno. E um monge que protege os inocentes. Mas dentro dele bate um coração mortal. que um dia será tentado pela corrupção. E nesse dia terá ele a força para resistir? Ou se tornará a nossa ruína? 良,良,良,良. Legal, legal, legal. Aqui é brasileiro, né? A gente vive com corrupção diariamente. A gente aguenta. Você derrotou o Diablo 3, mas desafios e recuperam para você no modo aventura. Cara, é muito legalzinho, eu gostei muito do 3, nossa, cara, assim, eu me diverti no 2, mas no 3 eu me diverti muito mais, isso sem sombra de dúvida, eu gostei pra caralho do 3, pô, eu me diverti pra caralho, acho que nem o 4 eu me diverti tanto quando eu joguei, porque também o druido tava uma bosta na beta, mas enfim, agora quando o 4 ficar 10 reais eu compro pra jogar, né, porque não dá pra comprar o 4 que eu presto cheio aí nem fudendo, né. É pra vocês que estiverem vendo isso aqui cortado depois, até o próximo diabo se eu conseguir comprar e falou, ou me dar de presente se você conseguir, falou!